Eu vou fazer mais vezes, né? Eu fui ver a mãe zona pra fazer mais intenção nela pra terminar com o pai. E eu não, né? Eu acho que a gente... A gente já sobeu aqui, né? Eu não sei. Eu não sei. Se inscreva no nosso grupo. Adele, né?